Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Fischer. Olá, Rafael Demer. Somos representantes do Slider King no Brasil. Sim. O que nós vamos desejar para o pessoal? Um Feliz Natal, um próspero ano novo e tudo de bom aí para a galera que anda de triker. Igualmente, Feliz Natal, um próspero ano novo, que em 2015 o Slider King se amplie ainda mais pelo mundo afora, né? Seja um sucesso. Seja um sucesso e a gente vai fazer tudo para que no Brasil aconteça o mesmo. Fevereiro, estamos aí. Tchau, tchau. Valeu.